Em Pimenta, um homem foi preso depois que mentiu para a Polícia Militar sobre um falso crime de furto de uma caminhonete. Um homem foi preso em Pimenta no último domingo por falsa comunicação de crime. A Polícia Militar foi acionada no bairro Peixe Vivo para atender uma ocorrência de furto. De acordo com os policiais, o solicitante de 40 anos relatou que uma caminhonete L200 com placa de Belo Horizonte havia sido furtada, dizendo que o veículo pertencia a uma empresa prestadora de serviço de energia elétrica. Segundo os policiais, o veículo foi localizado estacionado num lote vago, estando trancado, sem sinais de arrombamento e com alguns pertences do homem em seu interior. Diante da situação, o suspeito foi questionado sobre a veracidade dos fatos informados. Ele entrou em contradição com versões variadas para o ocorrido, sendo preso em flagrante por falsa comunicação de crime. A polícia ressalta que no momento que se noticia um crime, um grande aparato é mobilizado com a comunicação via rede de rádio às cidades vizinhas, provocando a mobilização do efetivo empregado no turno destas cidades e que também se faz o lançamento dos dados do veículo no sistema, além de outros procedimentos visando a localização.